E está começando mais um Kynorando e a gente foi comentar o trailer de um filme que eu não imaginava que ia chegar, apareceu, acho que o Moura nem viu o trailer ainda, que é o filme do Mussum, nós vamos ter o filme do Mussum e vai ter o trailer, a gente vai ver inclusive de primeira mão, nem eu nem o Papai Moura assistiu o trailer, eu vi que o trailer saiu foi esse aqui, a gente vai gravar Tranquilis, e vamos lá, deixa eu pôr aqui. Sabe dizer se aqui passam 258 para a Praça 15? Com todo respeito, negão, é o seu passades! Desce já daí, moleque. Vem pra cá, pai, vem comigo. Samba não dá futuro a ninguém, não, você tem que ser trabalhador, você tem que estudar. Um menino que se tornou sambista. Eu vou sair da aeronáutica, mãe? Não. Eu sou músico, ô, Nancy, me ajuda. Ô, mãe, ele é artista, né, ele gosta de samba, ele gosta de noite, mulher, de cachaça. Ô, Nancy, que merda de ajuda é essa? A Tereza, aonde anda a minha Tereza? A gente tá precisando de alguém pra fazer escada pro grande hotel. E eu? Não, não esquenta, não esquenta. Não esquenta, eu sou maluco, esquenta! E aí? Você tá linda de quem, ô, seu... Seu Mussum? Seu Mussum, seu Mussum, seu Mussum, vai, vai, Mussum, vai, Mussum. O Mussum é o cacete. Muito bom. Assim começou a tragéia no fundo do mar. Eu quero refazer a escolinha do professor Raimundo. Agora que a gente começou a ser respeitados, sem volta com essa história de virar palhaço. Qual é o nome do programa? Os Trapalhões, cara. Um sambista que se tornou um Trapalhão. Um Trapalhão que se tornou eterno. Um Trapalhão que se tornou eterno. Ninguém pode roubar os seus sonhos. Então é só isso. É só falar o final da palavra com o Is. Exato. O que tem graça é isso, seu Chico? Com você falando, tem. Chicaneses? Chicaneses. Chicaneses. Diz que ele falar aos trens, né? O negócio, o Is, não sei o quê, no final. Foi o Chicanese que deu a ideia pra ele. É uma história real isso, tá no filme. Precisa assistir. Ah, não. Ficou bom demais. Nossa, o Ailton Graça, um sumo maravilhoso. É, maravilhoso. Maravilhoso. Eu lembro que ele ficou... Tem uma novela que ele bombou, que ele mandou bem pra caralho, todo mundo elogiou. E quando eu vi ele no papel, eu falei, porra, escolheram bem o ator. Escolheram muito bem. Sempre faz papéis marcantes. Sempre o ator que põe um pouco dele no personagem. E valeu, valeu, valeu muito a pena. Vou ver com muito carinho. É isso aí. Comenta aí o que você espera desses filmes. Se inscreva, curte-se, compartilhe-os. Tudo de bom. Abraços e bons filmes. Boa poltrona. Boa poltrona. Piscite. Piscite. Deixa o like, piscite. Isso aí. Boa poltrona. Boa poltrona. Boa poltrona. Boa poltrona. Boa poltrona.